Bom, Elis Regina, em primeiro lugar eu quero te agradecer por você estar me recebendo Pra você ter uma ideia, eu vim de São Paulo, capital Eu viajei mais de 360 quilômetros pra entregar esse presente pra você E geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor A primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim, pro meu carro, pra pessoa que tá recebendo a homenagem E as pessoas pensam assim, meu Deus, que mico, que vergonha Se eu recebo um negócio desse, eu mato e por aí vai Só que tem um porém, minha amiga, a diferença é que esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe Esse tipo de homenagem quem recebe é a mulher Esse tipo de homenagem uma mulher pra receber, ela tem que ser muito amada, especial, diferenciada Esse tipo de homenagem pra uma mulher pra receber, às vezes o marido espera chegar o dia do aniversário pra dar algum presente E aí quando a mulher faz aniversário, o cara vai lá e dá um fogão, dá uma geladeira, reforma a cozinha, dá um jogo de panela Como se esses fossem os melhores presentes que uma mulher pudesse receber E a única coisa que uma mulher quer é algo pra ela, exclusivo pra ela Esse tipo de homenagem, como eu disse pra você, minha amiga, não é qualquer mulher que recebe E é a mulher, porque hoje não é seu aniversário, hoje não é dia dos namorados, hoje não é dia das mães, hoje não é nenhuma data especial Mas o Júnior quando me chamou pra te dar esse presente, ele se entregou de corpo e alma Não pra você se sentir a mulher mais envergonhada na porta da escola Mas pra você sim, se sentir a mulher mais amada do universo Esse tipo de homenagem, como eu disse pra você, só realmente uma mulher que conhece a força da palavra família Tem o privilégio de receber E como é o nome da pequenininha? Júlia, eu tenho um presentinho do seu papai pra você Segura Você gostou? Está emocionada? Agora eu vou pedir pra você ficar bem abraçadinho com a sua mãe Porque ela precisa de muito carinho seu, tá bom? Promete pra mim? Então tá bom Minha amiga Quando o Júnior me chamou pra te dar esse presente Ele viu os nossos vídeos na Globo, na Record e principalmente na internet E por isso que eu vim de tão longe Porque ele confiou em mim nessa missão De tentar de alguma forma transformar todo esse carinho, respeito e amor que ele tem por você Em algo visual A missão é muito difícil porque é muito amor Mas eu prometo que eu vou tentar Por isso eu agradeço você sair do ônibus junto com a sua filhinha Por me receber e acredite Eu não vim de tão longe pra fazer você pagar mico Eu vim aqui pra mostrar pra você a mulher especial que você é Porque eu sempre digo que mico é não ter ninguém pra amar Mico é relacionamento falido Mico é você ter um homem que tem vergonha de dizer eu te amo pra mulher Você tem o privilégio de ter um cara que não tem o mínimo de vergonha de dizer eu te amo pra você Que tem vontade de gritar pro mundo a mulher especial, forte e guerreira que você é Por isso parabéns por você ser tão amada Mas principalmente minha amiga, merecedora da sua homenagem Uma salva de palmas pra nossa homenageada pessoal Música 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 E a dedicação pra te dar esse presente ela foi tão intensa, foi tão especial Eu gostaria muito que você ouvisse essa mensagem com muito carinho do Júnior pra você Música Música Conto os dias, as horas, os minutos e os segundos da minha vida que vou estar ao seu lado É inexplicável, incomparável Chega a ser tudo de melhor em minha vida São os momentos que eu fico a te observar Os momentos que posso te abraçar, te beijar, te encher de carinhos São os momentos que posso admirar os desenhos do teu rosto, da tua boca e o brilho dos teus olhos Ouvindo a tua voz maravilhosa, dizendo palavras doces ao meu ouvido Gostaria de passar 24 horas do meu dia ao seu lado e poder desfrutar intensamente do seu amor a cada minuto Essa é uma das formas que encontrei de dizer mais uma vez o quanto te admiro e te amo, meu amor Obrigada por encantar os meus dias com o seu existir Te amo muito Uma salva de palmas pra nossa homenageada aí, pessoal Música E a dedicação pra te dar esse presente, ela foi tão intensa, minha amiga Ela foi tão especial Que eu tenho um recadinho pra você Oi Eu imagino que você deve estar morrendo de vergonha E ao mesmo tempo querendo me matar E deve estar pensando assim Muita gente deve estar pensando assim Esse cara é louco E eu Eu realmente sou Eu sou louco por você Eu tô fazendo essa homenagem pra você Pra mostrar pra você O que eu sou capaz de fazer Pra você E por você Tô fazendo essa homenagem pra você Porque você não faz ideia Do quanto você é importante e especial pra mim Eu sei que eu não sou perfeito Eu sei que você não é perfeita Mas o que eu sei O que eu sinto por você é forte É sólido É intenso E é perfeito Você não faz ideia Do quanto você é importante e especial na minha vida Se muita gente acha que O que eu tô fazendo pra você é o maior mico do mundo Pra todas elas eu grito e falo bem alto Mico Mico e não tem ninguém pra amar E eu Eu tenho você E eu me lembro como se fosse hoje Quando a gente se conheceu Através do MSN Lembra? Faz tempo Mas você não faz ideia Do quanto você é especial na minha vida Por isso eu resolvi fazer essa loucura de amor Na porta da escola Na frente de todo mundo Pra que todo mundo saiba A mulher especial E valorosa que você é Mãe Amiga Parceira Companheira Pra te falar a verdade Eu nem sei se eu mereço você Mas o que eu sei É que eu amo você incondicionalmente E por isso eu resolvi fazer essa homenagem Pra mostrar pra você O quanto eu te amo O quanto você vale a pena O quanto a nossa história vale a pena Eu tô fazendo essa homenagem Porque eu quero Eu sei Que eu posso Te fazer muito Mas muito feliz E eu quero fazer isso Quero fazer isso sempre Todo dia Toda hora Todo momento E como diz essa canção Quando o amor Toca o coração Toca o coração Lembra? Eu me lembro de cada momento De cada minuto De cada segundo Eu me lembro de você Eu me lembro de você Cantando essa canção Minha cantora Minha ex-regina Meu amor E a minha vida Estou fazendo essa canção Estou fazendo essa homenagem Se vai ou se vai ou se não vai Chega mais Júnior Vem pra cá Não vai mudar Não vai mudar Não vai mudar Quando o amor O amor Acorda O tempo pode olhar A vida A vida É a minha vida É a minha vida Não vai mudar É a minha vida Eu me lembro de mim Eu me lembro de mim Nunca vou te perder Eu me lembro de você Minha amiga Parabéns Por você ser tão amada Merecedora dessa homenagem Por conhecer com tanto louvor O significado Da palavra família Amor Amizade E Se você me permite Eu vou até quebrar o protocolo Dessa homenagem Vou dar um depoimento pessoal Eu só faço Aquilo que eu acredito Eu não faço Loucura de amor Por fazer loucura de amor E quando Quando o Júnior me contou Sobre vocês Ele Resolveu fazer essa homenagem Pra você Pra mostrar pra você O que ele é capaz De fazer pra você E por você Eu acho que você tem A grande oportunidade De conhecer um cara reciclado Um homem que sabe O quanto você é importante E o quanto você é especial Na vida dele Essa homenagem Tá sendo feita principalmente Pra aflorar Esse sentimento Que cai dentro Pra fortalecer cada vez mais A força Da palavra família Na tua vida E o homem Pra fazer isso Pra uma mulher Ele tem que ter Um amor incondicional Um homem Pra fazer isso Pra uma mulher Tem que ser um cara Muito especial E tem que ser um cara Diferenciado E vocês mulheres Eu acho que vocês mulheres São extremamente Independentes Eu acho que uma mulher Hoje não precisa De homem Literalmente pra nada E você sabe disso A única coisa Que uma mulher Hoje busca em um homem É carinho Respeito E amor E eu acho que você Tem a grande oportunidade De conhecer um cara Que sabe O valor que você tem Como pessoa Como mulher E como mãe Ele tá fazendo A sua homenagem Principalmente Pra que vocês Conversem Se acertem Se amem E lutem por esse amor Porque Em nenhum momento Ele fez a sua homenagem Falando Do seu bebê E eu achei isso Genial Porque Se fosse qualquer Zé Roela Ia ficar falando De filha 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 E em nenhum momento Ele citou Ele tá falando E fazendo a sua homenagem Principalmente focando No teu amor No teu sentimento E no sentimento Que ele tem por você Por isso Conversem Se acertem Se entendam Porque essa loucura De amor Ela não tá sendo feita Pra colocar o amor aí Mas se tiver amor Deixa fluir Deixa aflorar esse sentimento Que eu garanto pra você Você vai ser muito Mas muito feliz Pode ter certeza Porque é isso que ele tá querendo Te fazer feliz Então Estenda a mão E a dica que eu te dou Deixe o seu amor Vencer o seu orgulho Porque amor e vaidade Orgulho e vaidade Só acabam em saudade Acredite Você vai ter a grande oportunidade De ser muito Mas muito feliz Obrigado de verdade Por me receber Quero agradecer a galera aí Obrigado de verdade Por me receber A porta da escola Pessoal que ficou na porta aí Galera que ficou aí Obrigado de verdade Valeu mesmo Parabéns minha amiga Por ser tão amada Mas principalmente Merecedora Dessa homenagem Eu queria encerrar Essa homenagem Com um abraço de família Bem gostoso E é isso aí galera Procura de amor De reconciliação E tamerar Todos pra que esse casal Se acerte Se ame E sejam muito felizes Valeu galera Até o próximo vídeo